Fala galera, dê um joinha, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Se eu tirar foto com qualquer amigo meu assim, que porra trabalha a mesma coisa, seja streamer, cantor, que a porra, os caras vai lá e manda na demo dos caras mano, dá um tiro, dá uma facada nele, os caras adequados. Os caras falam, mano, quem, tipo assim, imagina uma senhorinha que acabou de conhecer e vai lá ler os comentários, falando, gente, esse menino é perigoso. Todo mundo manda matar esse moleque, que merda. Muito difícil, eu faço nada mano, faço nada, só faço live. Caralho mano. Fico lá sentadinho fazendo live, os caras querem, porra, mas mano, é um meme, tá ligado? Não, óbvio. Não, ó Jorge. Então, é um meme deles, mas acho que tem uns caras que não é muito meme não, tem uns caras que levam meio a sério. Você acha mesmo que tem uns caras que levam a sério? Mano, tipo, quando eu encontro geralmente um fã assim na rua, eles falam normal, tá ligado? Mas tem uns caras que chagam, ah, e aí verme, não sei o que, uma parada assim. Caralho mano. É, porque os caras chamavam dessa porra na live, eles acham que é normal, eu acho que não, tá ligado? Acho que tu tá na live, às vezes fica lá. Sim. Mas também não ligo não mano, por mim, suave. Games, imagina o cara te trombar no chão e falar assim, e aí seu verme? Nossa, é só um tapãozinho. Caralho. Não, mas já te trombaram, e aí seu gordo, e aí viado, já deram tapa na minha bunda, já fizeram muito de medo. Uma vez o cara puxou meu capuz assim, que eu quase morri enforcado. E ele zoando? É, os caras puxam mesmo, eu falo, mano, que que é isso? Não, porra, eu fui citado agora, no começo eu fiquei feliz, agora eu não tô nem entrando. O que? O Projota falou de mim. Falou? Falou de mim no Big Brother, que ele viu uma entrevista minha em que eu falava justamente isso. Projota o Fiuk, né? Fiuk. Você tá bem demais, hein? Caralho. O cara tá bem demais. Ele falou que viu eu falando aqui, tipo, por eu ter uma comunidade que não era tão agressiva igual a sua, mas uma comunidade que me acompanhava há muito tempo e sabia que eu era louco, então eu na rua, show, qualquer lugar, as pessoas já vinham pegando meu pau na minha bunda, dedando meu cu e... Eu falei, caralho, então eu vi a sua comunidade, eu falei, mano, será que ele, o que você acha que isso é mais legal ou pior, a galera ser assim com você? Mano, eu acho que... É porque, tipo, eu não ligava muito pro que acontecia na internet, tá ligado? Então se o cara chegava na internet e me xingava, mano, eu nunca fui de ligar muito, entendeu? Aí eu deixei, eu falo que eu não me importo muito, não. Ah, mas eu acho que não deve se importar, não, porque pelo que eu senti, de primeira, eu não sabia o que que era. Falei, mas que porra é essa, mano? Será que esse moleque fez? Será que ele é, tipo, louco? Só que aí depois eu vi que era, tipo, a galera que... Aquilo que você falou pra mim. É, moxa, os caras gostam de mim. Quem mais xinga, quem mais gosta. É. Aí eu falei, caralho, mano, que da hora. É, eu identifiquei as pessoas que... Os xingamentos mais desgraçados devem ser os que mais gostam dele, tá ligado? É os caras que estão aqui na live agora, tipo, meu Deus.